Hoje, eu vou falar sobre The Handmaid's Tale. Oh, desce pro play. Bora, bora descer pro play. Mix, vamos descer pro play? Gente, essa série começa com a June, a personagem principal. Eu? Quase. Sendo capturada e separada da família dela. E aí você fala, caralho, que porra é essa que tá acontecendo aqui? E aí você começa a descobrir que, simplesmente, essa série se passa num futuro não muito distante, onde a poluição e as doenças e etc evoluíram tanto que interferiram direto nas taxas de natalidade e de fertilidade das mulheres. E aí, com isso, um grupo de religiosos domina os Estados Unidos e passa a ter uma ditadura religiosa. Eles se chamam de governantes cristãos, porém, eu diria que é uma seita cristã fanática, porque é absurdo. Esse governo é liderado apenas por homens. Por quê? Porque eles seguem a Bíblia. Inclusive, tem várias passagens do Novo Testamento e do Velho Testamento na série. E as mulheres, simplesmente, não podem trabalhar, não podem possuir propriedade, não podem administrar dinheiro, não podem nem ler. Gente, é daí pra baixo. Ok. Aí esses caras lá, essa seita, essa galera religiosa fanática bizarra, vai e pega as mulheres férteis que ainda restam lá nos Estados Unidos e colocam para ser servas desses governantes, que são chamados de comandantes. Nossa, que divertido isso, adorei. É show. E aí, o que acontece com essas servas? Essas servas estão ali pra servir, obviamente, e para ter filhos desse comandante com a esposa dele. Como elas fazem isso? Através de um ritual maroto de estupro. Só melhora, caraca! Gente, parece pesado e é. É pesadíssimo, mas vale muito a pena ver. E o pior, esses rituais de estupro são baseados em uma passagem da Bíblia, tá? É forte a Bessa. Gente, eu não sei nem a que comparar essa série, sinceramente. Eu acho que eu diria pra você que se você se interessa pelo feminismo e pela luta das mulheres por tudo que a gente tenta conseguir, eu diria pra você que é uma boa série pra você. Eu recomendo porque, apesar de ser uma situação hipotética numa sociedade hipotética, é super possível que isso aconteça. Gente, real. Do jeito que o mundo tá louco, eu super consigo ver isso acontecendo. E ver essa série mostra muito a importância de uma democracia, do feminismo e etc. Minha personagem preferida, obviamente, é a Emily, também conhecida como Rory, de Gilmore Girls. Sim, ela faz essa série. Qual o nome dela, Julie? Rory. 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 Rory Gilmore Girls. Rory Gilmore Girls. Alexis Bledow. Alexis Bledow? Fala assim que nem você falou, retardada? Eu não sei, porque é B-R-E-D-E-L. Pode ser Blu, francês, Blu. Mas ainda não tem U. Não tem U? Ah, achei que vocês me falaram. Bledow. Bledow. Tá bom, gente. A gente não sabe o nome dele. Fala Alexis, Alexis. Alexis, Alexis. Maravilhosa Alexis. Por quais motivos vocês me perguntam? Eu respondo simples. O primeiro deles é porque ele é sapatão. Sim, eu vou spoiler uma pena, mas ele é sapatão e ele é maravilhosa. Segundo motivo é que, no meio desse caos todo, ela é uma das poucas que luta e que resolve sair dessa merda toda que é essa sociedade. A primeira temporada dessa série saiu em 2017. Eu não sabia dela até pouco tempo quando a minha irmã me falou sobre ela e já estava na segunda temporada que saiu em abril de 2018. A gente ainda não tem data pra uma terceira temporada, porém, deve ser mais ou menos no mês de abril de 2019. Uma coisa triste é que ela não está na Netflix, infelizmente. Ela é daquela... Pois é, então eu diria pra você ou assinar a Hulu ou talvez... Ou isso ou talvez um sitezinho, um séries.tv que eu tenho. Me manda direct no Instagram que eu mando link. Que não é legal, tá? Mas enfim. A série tem real várias referências à Bíblia. Ô Deus. Não só nas coisas ditas como também no lugar onde, por exemplo, a John mora se chama República de Gilead. Gilead aparentemente está no Gênesis ou no Novo Testamento? Em português é Gilead. Então, é Gilead. Gilead. É isso. Então, assim, tem muita, tem muita referência à Bíblia. Não sei nem o que eu quero assistir. Mentira. Até porque, né? Tem que... Olha, para ali, né? Toma. Ai, ai, ai. Outra cara. Outra cara. Falou em Bíblia, eu mando logo. Sim, uma curiosidade maravilhosa é que quatro dos cinco diretores são mulheres. Sim, incrivelmente, uma série que é tão, tipo, bizarra com as mulheres tem quatro mulheres diretores, o que faz ser mais foda ainda. E a última curiosidade é que, além da nossa querida Alexis, Rory e Emily, temos nossa amada Samira Wiley nessa série, que é a nossa querida Pusey. Ela também faz e ela é incrível e vale muito a pena assistir. Gente, essa série é pesada. Se você não tiver estômago, eu não recomendo você assistir, mas é muito boa e faz você pensar a bença. Então, se você tem coragem, corre lá para assistir porque vale muito a pena. Tá bom? Então é isso. Eu tenho que parar de gravar a carinha da puta comigo. Meu Deus do céu. Então é isso. Se você já viu essa série, por favor, me conta aqui a personagem preferida de vocês porque esse tema eu fiquei pensando a bença. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um likezinho maroto e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, ativa as notificações para você não perder absolutamente nada do que falamos aqui, ok? Então tá bom. Então, beijo. Obrigada. Tchau.